Um, dois, três, quatro Se você pretende saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro e na estrada de Santos Que você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim Que na minha idade Sua velocidade anda junto a mim Sou morro sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez menor Preciso de ajuda Por favor me ajuda Eu vivo muito só Se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo Corrijo num segundo Não posso parar Eu prefiro as curvas da estrada de Santos Onde eu tento esquecer O amor que eu tive Vivi pelo espelho Na distância se perder Mas o amor que eu perdi Eu novamente ia encontrar As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Não vou mais passar As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Não vou mais passar As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar 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 Eu não vou mais passar